Da onde vem a misé? Porra é? O que é isso? O que é isso? E aí Você parece que você está feliz com isso Você está feliz? Você está feliz? Se você está feliz e você sabe Pound my hand Pound it Pound it Pound it Ah, thanks for not leaving me hanging, buddy Thanks Pound ever Like that?